Música Não tem nem comparação, fazer parte de um ciclo de oração onde a gente tem toda a liberdade para servir um Deus que tudo pode que ouve as nossas orações e entra com resposta naquilo que a gente pede e que a gente entrega na mão dele, não tem nem o que falar é bom, é maravilhoso servir esse Deus Se você sente vontade, necessidade de orar, de receber uma bênção de receber um milagre, ter sua vida edificada vem para o ciclo de oração, o Adeb está aqui para te receber de braços abertos pelo poder da fé, Deus vai operar na sua vida em nome de Jesus Amém Música O Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Breves, Coadebe realizou no último dia 8 de abril seu culto geral com o tema O Poder da Fé, que acontece no segundo sábado de cada mês e reúne os círculos de oração de todas as congregações no Templo Central com um único objetivo louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Louvor Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Adoração E a mensagem de Deus para os corações E a nossa certeza não está baseada em homem, nem fundamentada em homem em filosofia de homem A nossa convicção em fé, ela está baseada e firmada unicamente na pessoa bendita de Jesus Cristo Nosso escuto vem sendo muito abençoado cheio de testemunhos, hinos abençoados Nossos cultos são bem temáticos conforme a palavra do Senhor, os louvores, tudo E para mim é uma satisfação muito grande fazer parte desse povo de Deus Eu gostaria de deixar aqui um convite para todas as nossas irmãs que fazem parte do circo de oração da nossa Coadebe que também possam participar conosco desse culto maravilhoso que é o culto da Coadebe Todos os meses estamos aqui adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor E você também não pode ficar de fora Você precisa vir porque aqui você vai ser grandemente abençoado A Coadebe também realizou uma manhã de intercessão com jejum e orações ao Senhor Deus com todos os cinco polos Hoje nós estamos agradecendo a Deus por mais um culto da Coadebe Nós temos o tema O Poder da Fé Estamos trabalhando cada mês um tema específico onde as irmãs do circo de oração estamos estudando a Bíblia escolhendo o tema escolhendo um livro específico histórias que falam aos nossos corações que edificam as nossas vidas Oração, jejum, consagração ontem tivemos uma intercessão maravilhosa com mais de 120 mulheres onde nos reunimos ouvimos lindos testemunhos e hoje estamos aqui Graças a Deus a igreja está cheia as irmãs estão participando e nós louvamos ao Senhor porque temos visto milagres temos visto testemunhos de fé temos visto que o Senhor tem feito maravilhas no meio do circo de oração da Assembleia de Deus em breves e eu louvo a Deus pelo apoio da igreja pelo apoio do nosso pastor presidente pastor Marconi pelo apoio do ministério de todas as equipes que trabalham com a gente com as líderes do circo de oração que tem feito um trabalho excelente ao lado de suas presidentes e que o Senhor possa abençoar Assembleia de Deus em breves lugar de gente feliz vivendo um novo tempo uma nova história que as coisas você tem um tempo itzer em que você vai fecere 2 iamos vamos vamos c o o Tchau.